Ou seja, repetindo, o artigo 5º, 43, afasta tão somente a fiança, a graça e a amnistia, para, em inciso posterior, o 46, assegurar de forma abrangente, e agora sem excepcionar esta ou aquela prática delituosa, a individualização da pena. A individualização da pena foi dada como garantia ao cidadão em relação a todo ou qualquer delito, sem fazer o dispositivo da Constituição qualquer diferenciação, qualquer discrimine. No tocante ao tema, assinalo que a partir do julgamento do HC 82.959, Tribunal Pleno, relator-ministro Marco Aurélio, esta Corte Suprema passou a admitir a possibilidade de progressão de regime aos condenados pela prática de crimes hediondos, considerando a declaração de inconstitucionalidade do antigo artigo 2º, parágrafo 1º da Lei nº 8.072, que fora então declarado inconstitucional por esta Suprema Corte, depois adveio a nova lei, dando nova redação àquele dispositivo, que agora estou aqui a analisar neste caso. Tal possibilidade veio a ser acolhida posteriormente pela Lei nº 11.464, que modificou a Lei nº 8.072, para permitir então a mencionada progressão. A redação que foi declarada inconstitucional pelo Supremo, por maioria apertada à época, se eu não me engano 6 a 5, a maioria de 1 voto, foi declarada inconstitucionalidade do dispositivo que impunha o cumprimento permanente no regime fechado. Aí sobreveio a nova legislação, trazendo uma possibilidade de progressão. Mas quanto ao início do regime de cumprimento, esse novo dispositivo diz que ele seria sempre o fechado. A Lei nº 11.464, que modificou a Lei nº 8.072, para permitir então a mencionada progressão. Contudo, como já dito, estipulou que a pena imposta pela prática de qualquer dos crimes nela mencionados será obrigatoriamente cumprida, sempre inicialmente no regime fechado. Aqui, tal como já decidido por ocasião do julgamento do HC 82.959, São Paulo, como sustentar que o legislador ordinário o possa fazer? Determinar que sempre o início será em dado regime. Destarte tem como inconstitucional o preceito do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei nº 8.072, 90, modificado pela Lei nº 11.464, de 2007. A esse respeito, lembro das considerações feitas pelo ministro Gilmar Mendes no julgamento do RHC de nº 103.547, 2ª Turma de Águia da Justiça, 14 de dezembro de 2010. Disse o ministro Gilmar, consigno, por outro lado, que como parte de suas razões de decidir, o STJ assentou que, após as modificações produzidas pela Lei nº 11.464, não haveria mais que se falar em constrangimento ilegal na fixação do regime inicial fechado para condenado por crime de tráfico ilícito de entorpecente, haja vista a expressa determinação contida no parágrafo 1º do artigo 2º da Lei nº 8.072. E, sua excelência, transcreveu o dispositivo. A pena por crime previsto neste artigo será cumprida inicialmente em regime fechado. No ponto, disse ele, ressalta o que guarda reservas quanto ao entendimento exarado pelo STJ, e também quanto ao disposto nesse dispositivo deveras, o STF já teve a oportunidade, por ocasião da análise do julgamento do H.C. 82.959, de declarar incidente, entretanto, a inconstitucionalidade da antiga redação do artigo 2º do parágrafo 1º da Lei nº 8.072.90, a qual determinava que os condenados por crimes hediondos a ele que pararam deveriam cumprir a pena em regime integralmente fechado. Naquele caso, ficou assentado que essa imposição iria de encontro ao princípio constitucional da individualização da pena. Pois bem, sobreveio a Lei nº 11.464, que ao promover mudanças no já mencionado artigo 2º, determinou que a pena agora fosse cumprida no regime inicial fechado. É aqui que faço uma indagação. Esse dispositivo, em sua nova redação, não continuaria a violar o princípio constitucional da individualização da pena? Essa discussão continua, Gilmar, inclusive já vem sendo alvo de debates nas instâncias inferiores. Inequivocadamente, acabará por ser trazida a apreciação da Suprema Corte. Por isso, trago essas considerações e óbito é dito. No ponto, destaco ainda a guisa de ilustração, julgado o recente profilio pelo STJ, que ao analisar o HC 149.807, São Paulo, já lá impetrado, concluiu pela inconstitucionalidade desse dispositivo, ao fundamento de que, a despeito das modificações precarizadas pela lei 11.464, persistiria ainda a ofensa ao princípio constitucional da individualização da pena e também da proporcionalidade. Fecho a citação dessa parte do voto do ministro Gilmar, na segunda turma. E passo agora a trazer à colação considerações feitas pelo ministro Og Fernandes, do STJ, no julgamento do HC 149.807. Embora não se ouvide o teor do artigo 2º, para a 1ª da 8.072, com a redação que lhe foi dada pela 11.464, o fato é que, mesmo para os crimes hediondos ou a ele que parados, a fixação do regime prisional para o início de cumprimento da privativa de liberdade há de levar em consideração a quantidade de pena imposta, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, a presença de agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição, enfim, deverá o magistrado avaliar as circunstâncias do caso por ele analisado. Não podendo impor cegamente o regime carcerário mais gravoso, no processo de submissão da lei ao filtro constitucional imposto ao julgador, cabe-lhe a defesa dos direitos fundamentais. Assim, continua Og Fernandes, se o preceito está em harmonia com a Constituição, válido é. Se a interpretação dúbia, empresta-se aquela que melhor confira eficácia à carta política. Se não, resiste ao embate com os seus princípios se declara-se inconstitucional. Isso porque não se pode salvar a lei à custa da Constituição, norma, sabidamente, de maior envergadura em ordenamento jurídico. É bem de ver, em primeiro lugar, que o Estado democrático de direito, a produção das normas, deve se mostrar ajustada com o processo constitucional, matriz e bússola de navegação do devido processo legislativo. Leia-se a lição de Luiz Guilherme Marinoni, em teoria geral do processo, é subsitação. Já se deixou claro que a lei no Estado contemporâneo tem a sua substância condicionada aos princípios constitucionais de justiça e aos direitos fundamentais. Compreender a lei a partir dos direitos fundamentais significa inverter a lógica da ideia de que esses direitos dependem da lei, pois hoje são as leis que têm a sua validade circunscrita aos direitos fundamentais, além de só admitir interpretações que a eles estejam adequadas. Isso, obviamente, representa uma reação contra o princípio da supremacia da lei e contra o absolutismo do legislador. A forma normativa dos direitos fundamentais ao impor o dimensionamento do produto do legislador faz com que a Constituição deixe de ser encarada como algo que foi abandonado à maioria parlamentar. A vontade do legislador agora está submetida à vontade suprema do povo, ou melhor, à Constituição e aos direitos fundamentais. Note-se que quando a norma não pode ser interpretada de acordo com a Constituição, evidentemente não há interpretação de acordo, porém necessidade de controle de constitucionalidade. É preciso compreender nessa linha de raciocínio que os princípios no que diz respeito à sua natureza constituem-se em verdadeiras normas jurídicas e por isso impõem-se-lhes observância dada sua força corugente. Em casos como o presente, a aplicação literal do dispositivo inserido na lei dos crimes hediondos, a lei e as peculiaridades do caso concreto acarretaria na afastável ofensa aos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da efetivação do justo. Isso porque se estaria a lançar o condenado a uma pequena sanção a cumpri-la no regime mais gloravoso. Relembrando as passagens do eminente ministro Nilson Naves, devemos todos evitar a ação criminógena do cárcere. Foi no ano de 2006, e aqui continua a Og Fernandes, fazendo então alusão ao julgado que já mencionei anteriormente no meu voto, que é o do HC 82.959, relatou ao ministro Marco Aurélio, que ele transcreveu em seu despacho. Segue o despacho do ministro Og, resgatando o trecho do voto do ministro Eros Grau. No que tange à proibição da progressão de regime dos crimes hediondos, afronta o princípio da individualização da pena. Artigo 5º, 46º, direcionado ao legislador, que não pode impor regra fixa que impeça o julgador de individualizá-la, segundo sua avaliação, caso a caso, a pena do condenado que tenha praticado qualquer dos crimes relacionados com mediundos. Considere-se ainda a vedação da imposição de penas cruéis e o respeito à dignidade da pessoa humana, sendo também certo que o cumprimento da pena em regime integral, por ser cruel ou desumano, importa a violação a esses preceitos constitucionais. Encerra-se a citação de Eros no despacho do Og, no voto do Og Fernandes. Continua, ministro Og, aceitou o ministro Gilmar Mendes na oportunidade que o princípio da individualização da pena fundamenta um direito subjetivo, que não se restringe à simples fixação da pena em abstrato, mas que se revela abrangente da própria forma de individualização. O legislador Pátrio, atento a referir a evolução, editou, em 28 de março de 2007, a lei 11.464, que, notificando a redação da 8.072, derrubou a vedação à progressão do regime, estabelecendo que a pena há condenados por crimes hediondos, tortura, tráfico de drogas e terrorismo, devem ser descontadas apenas inicialmente no regime fechado. No entanto, continua a Og Fernandes, persistiu e ainda persiste a ofensa ao princípio da individualização da pena. Ora, se o dispositivo responsável por impor o integral cumprimento da reprimenda no regime fechado é inconstitucional, também é aquele que determina a todos, independentemente da pena fixada, de ser ela descontada das nuances do caso a caso, que incidam a expiação sempre inicialmente no regime mais gravoso, fechado. Ainda mais, a lei não anda em harmonia com o princípio da proporcionalidade, corolário da busca do justo. Isso porque, continua a Ordem, a imposição do regime fechado, inclusive a condenados a penas ínfimas, primários e de bons antecedentes, entra em rota de colisão com a Constituição e com a evolução do direito penal. É certo que neste colegiado já contamos com alguns julgados no sentido ora defendido. E aí, passa a sua excelência a destacar julgados daquele colegiado, do Superior Tribunal de Justiça. Digo eu, no mesmo sentido, destaco julgados do Supremo Tribunal Federal da segunda turma. Cito aqui o HC 101, 291, segunda turma, relator Eros Grau, 12 de fevereiro de 2010. Vou apenas a parte destacada que interessa da emenda. Tráfico de entorpecentes, fixação da pena, circunstâncias judiciais favoráveis, pena fixada em quantidade, que permite a substituição da privação da liberdade por exição de direitos ou, disse sua excelência a citar na emenda, o início do cumprimento da pena no regime aberto, imposição não obstante do regime fechado, constrangimento ilegal, a ensejar exceção à suma 691, ordem concedida, decisão essa da segunda turma. Também, a ordem de habeas corpus, a ordem de habeas corpus, também da relatoria do ministro Eros, nesse mesmo sentido, no HC de número 100.590, de 27 de novembro de 2009, que subtraiu a leitura e já vou à conclusão. Feitas essas considerações, penso que deve ser superado o disposto na lei dos crimes e de ondas, obrigatoriedade e início do cumprimento da pena no regime fechado, para aqueles que preencham todos os demais requisitos previstos no artigo 33, parágrafos 2º, a linha B e 3º do Código Penal, admitindo-se, assim, o início do cumprimento de pena em regime diverso do fechado, nessa conformidade com a declaração incidental de inconstitucionalidade que propõe, do parágrafo 1º do artigo 2º da lei 8.072, de 1990, na parte que impõe a obrigatoriedade de fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena aos condenados pela prática de crimes hediondos ou equiparados, pelo meu voto, concedo a ordem para alterar o regime inicial de cumprimento da reprimenda imposta ao paciente para o semiaberto. Foi ele condenado a seis anos, teria direito ao semiaberto. O que foi, como já dito no início do meu voto, exclusivamente fundamentado na vedação legal. Em consequência, determino que se oficia o juízo da primeira vara criminal da comarca de Cachoeiro de Itabemirim, Espírito Santo, para que tome as providências necessárias visando a comunicar ao juízo das execuções criminais competente o teor dessa decisão a caso seja acolhida pela maioria do tribunal. Recoma o voto, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. Por que esse processo foi afetado ao plano? Porque é a declaração de inconstitucionalidade, coisa que não podemos fazer na turma. O V. Exª não declara. Eu vou ler novamente o meu voto, nessa profundidade. com a declaração de inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 8.000. O V. Exª não reza. Sr. Presidente, no silêncio da Lei nº 11.343, de 2006, sobre o regime de cumprimento da pena para os condenados por tráfico de entorpecentes, tendo como lei de regência o artigo 2º, parágrafo 1º da Lei nº 80.72, de 1990, um comum com a compreensão do eminente relator, no sentido de que este dispositivo também está evado de inconstitucionalidade, enquanto obriga, determina a fixação do regime fechado para cumprimento da pena. sem permitir que o magistrado, sobretudo as circunstâncias do caso concreto, possa decidir ou impor um regime diverso. A meu juízo, a situação é a mesma da imposição de pena padrão, essa imposição de regime inabstrato de cumprimento, e por essa razão, a meu juízo, ferido ao direito e à garantia fundamental de individualização da pena pelo magistrado. Acompanho o eminente relator, quando declara o incidente, entretanto, a inconstitucionalidade deste preceito e concede a ordem. É como voto. Sr. Presidente, eu vou pedir venho ao relatório eminente ministro Rosa Weber para ressuscitar aqui alguns argumentos que foram debatidos quando da análise do artigo 44 dessa mesma lei. Eu entendo que existe integral razão no Ministério Público quando adverte que na lacuna da lei aplicava-se o Código Penal, permitindo esse regime diferenciado. Mas veio a lei como opção do legislador ordinário, e em regra o judiciário, nesse campo, tem que ter uma postura minimalista de respeitar a opção do legislador ordinário, porque no Estado Democrático de Direito, a supremacia é do Parlamento, que não é a supremacia judicial, a supremacia judicial só se instaura nos vácuos legislativos. Eu entendo que realmente o Ministério Público tem toda a razão quando salienta que essa lacuna foi suprida adivindo uma lei posterior, estabelecendo como opção do legislador um regime de cumprimento da pena diferenciado. O que nós temos é o Código Penal e a Lei Especial de Drogas. Ou seja, nós estamos no campo da sobrevivência e da subsistência e da coexistência da Lex Generalis e da Lex Especialis. E por que a lei de drogas é especial nessas nuances que ela apresenta? Exatamente para atender ao reclamo do legislador constituinte originário. É que o legislador constituinte originário, ele se preocupou com os delitos que afetavam a agidez do Estado Democrático de Direito. E por essa razão, na própria Constituição, o legislador, o constituinte originário, estabelecendo que a lei considerava crimes inofensáveis e suscetíveis de graça ou amnistia à prática de tráfico ilícito de intropescentes de drogas. Porque naquela oportunidade, o legislador constitucional queria, digamos assim, regular esse tema que era exatamente uma verdadeira tragédia humana que ocorria no Brasil, tendo a nossa esventura como a maior clientela do tráfico de drogas. Então, o legislador constitucional elegeu o crime de tráfico de drogas como um delito que mereceria uma proteção especial da lei. Ora, se a própria Constituição não permite a liberdade em si, que é exatamente a graça, a amnistia, a fiança, evidentemente que se ela proibir o plus, a lei ordinária evidentemente pode proibir o menos, porque a reprimenda penal não está só nessa escala de valoração da pena por parte do juiz de um ano ou dez anos, a reprimenda penal também está no regime de execução da pena. E isso é uma opção legítima do legislador. De sorte que, no meu modo de ver, nesse primeiro momento, a lei não é impulsional, muito ao contrário, ela atende a esse reclamo impulsional de dar um tratamento especial ao crime de tráfico de drogas e essa foi uma opção legítima levada e feita pelo legislador. Então, o Ministério Público assiste a tal razão quando ele se pronuncia, no sentido que, no caso, a proibição legal se justifica em razão da presunção lúria, bem lúria, da periculosidade do crime e de ser agente, merecendo-se maior rigor, porque, do contrário, haveria um estímulo à prática desta conduta. Sendo a medida de política criminal, a substituição desse regime ofende menos a ordem social do que ocorre, sem dúvida, com os outros delitos em geral. Então, no primeiro momento, presidente, eu não enxergo nenhuma inconstitucionalidade nesse dispositivo. Por outro lado, eu aqui anoto que a execução penal nesse regime fechado, ela também, como eu já destaquei, ela faz parte do contexto da repressão penal que o Estado elege como oficiente para combater um delito que preocupou o próprio constituto originário. Porque, se nós levarmos esse associo de que cabe sempre ao juiz a aplicação da pena, sua pena de violação do princípio da individualização da pena, nós vamos ter que destruir todas as penas mínimas. Por que a pena mínima? E por que, por exemplo, o artigo 13, parágrafo 2º, A, do Código Penal, que exige que o plano de pena superior a oito anos, regime inicialmente fechado, não é inconstitucional? Ele exige que, nas penas superiores a oito anos, o regime seja fechado. Por quê? Porque foi opção do legislador penal. O legislador penal especial entendeu que, no caso de tráfico, pelo tratamento que a construção dá a esse crime, pela preocupação que ele incute na sociedade, pelo flagelo das drogas, efetivamente esse regime tem que ser inicialmente fechado. Não é para que o cidadão cumpra o regime fechado, não é com essa finalidade, é ex-pós-fato. A repriminação penal visa a inibição da prática do crime. Então, não só as penas graves, mas também o regime inicial grave faz parte dessa estratégia até, então, com o meio do legislador, que dificilmente minutencia um tipo penal, salvo quando preocupado com a sua repercussão na sociedade. Entendo, efetivamente, Sr. Presidente, que o tráfico de drogas preponderá à luz do artigo 42 da Lei nº 11.343, sob o previsto no artigo 59, que também estabelece as regras gerais do regime inicial fechado, sendo certo que aqui nós estamos diante de uma norma especial. Por essa razão, Sr. Presidente, eu vou pedir venho, porque entendo que não há nenhuma inconstitucionalidade nessa opção do legislador, assim como não há inconstitucionalidade nenhuma, quando o Código Penal estabelece que, pelo superior a um determinado patamar, o regime inicial será fechado. Até outros tipos de delito. Aqui, o delito em si já recomenda essa recomenda, ainda que ativo da inibição. Por esse final, Sr. Presidente, eu vou pedir venho, os que já acuparam o Ministro Estorfo, do Ministro da Rosa Weber, e vou propusinar pela denegação da ordem, porque esse foi o fundamento. Luísa Carla? Sr. Presidente, eu vou pedir venho, os que já acuparam o ministro Fux, para acompanhar o relator. Eu estudei muito esse caso, porque o Supremo, o habeas corpus 82.959, declarou incidência, entretanto, a inconstitucionalidade da redação inicial do artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 1872, que determinava que os condenados por crimes hediondos ou a eles equiparados, teriam de cumprir a pena em regime integralmente fechado. E, naquele caso, este plenário assentou que essa imposição contrariava exatamente o princípio da individualização da pena, que foi demonstrado agora pelo relator. Vem, então, a Lei nº 11.464, de 2007, promove mudanças nesse dispositivo e determinou que o regime inicial fosse fechado. Mas, mantém-se, portanto, a mesma fundamentação que foi aquela que o Supremo considerou, que violaria o princípio da individualização da pena, rigorosamente porque não deixa ao juiz condições de, em cada caso, verificar como em que condições deveria ser cumprida a pena. Por essa razão, é que eu acompanho, eu vou fazer a juntada de voto do estudo que fiz, mas estou pedindo venda ao ministro Fux, neste caso, acompanhando o ministro relator. Ouno. E, depois depois de man o estudo? O que é isso?